A polícia decidiu não indiciar Felipe Prior, que participou do BBB20, e aí você vai me falar Pô, Kim, mas aí vai começar a falar de Big Brother aqui no seu canal e quero coisas importantes, eu sigo aí o deputado federal e eu quero votações e não sei o que, não sei o que lá, calma. Nós vamos falar sobre o caso do Felipe Prior para puxar uma discussão maior sobre a estrutura da nossa polícia, sobre o nosso processo penal, vamos falar aqui sobre o que significa o indiciamento, a diferença para um inquérito de uma denúncia para alguém ser indiciado e qual que é a relevância disso no processo penal, a estrutura de investigação que as nossas polícias hoje são obrigadas a seguir, enfim, nós vamos puxar uma discussão muito maior, acalme-se que vai dar tudo certo, então se inscreve aí no canal, clica no sininho para receber as notificações, compartilha esse vídeo com seus coleguinhas, entra aqui no nosso tweet que vai aparecer aqui na tela, Kaka Tagiri e também no nosso Discord, você que quiser bater um papo, eu de vez em quando estou lá, toda semana estou lá, tem um fórum específico para você mandar propostas de leis, se tem uma boa ideia de legislação, manda lá, se tem uma má ideia, manda no canal de memes lá, porque eu não quero uma ideia no canal de sugestão oficial de legislação, enfim, vai lá, participa que é legal, dá para você combinar para jogar um CS com o pessoal, jogar um Dota, tomar uma cerveja, enfim, é isso aí, vamos lá, então a polícia decidiu não indiciar o Felipe Prior que estava sendo investigado por estupro e por tentativa de estupro em 2014, 2016 e 2018, nesses 3 anos e por 3 garotas diferentes que entraram com uma advogada, com uma notícia crime no Ministério Público contra o Felipe Prior, muito bem, aí a gente já começa no primeiro ponto, o que é uma notícia crime? Notícia crime é quando eu fico sabendo, olha, eu vi lá, o Zezinho assaltou a padaria do Manuel ali, aí já vamos falar que é xenofobia, né? Ah, por que que tem que ser Manuel, nome de português, nome de padaria, tá falando que português só tem padaria, boa hora, puxa, né? Não, foi só um exemplo, então, aliás, os nomes do direito penal costumam ser horrorosos, né? Ah, justamente para não ter esse tipo de acusação ou de coincidência de nomes com nomes de pessoas reais, né? Ah, genofento cometeu assassinato contra a Xunavenda, enfim. Então eu vi lá que teve um assalto na padaria do Manuel, o Zezinho que assaltou, então eu vou lá no Ministério Público e falo, ó, Zezinho assaltou a padaria do Manuel, aí o que que vai acontecer? O Ministério Público vai abrir um inquérito contra, vai ver se realmente é factível, né? Aquela minha notícia crime, se tem, né? elementos suficientes, né? Para começar uma investigação, primeiro, elementos de que aconteceu, né? De que aconteceu o assalto, depois, elementos de que foi o Zezinho mesmo que cometeu aquele assalto. Então, se o Ministério Público entender que tem elementos mínimos, pouca coisa, já para começar a investigação, o Ministério Público toca. Muito bem, isso é uma notícia crime, né? Então, não é não confundir, como muitas vezes a imprensa e pessoas comuns confundem, notícia crime com denúncia. Denúncia é uma coisa específica, é um ato muito específico do Ministério Público e quando eu, sei lá, falo alguma coisa na internet ou quando eu mesmo faço uma notícia crime para o Ministério Público, eu não estou apresentando uma denúncia para o Ministério Público, eu não estou denunciando nada na internet. Quem denuncia é Ministério Público, isso falando, claro, no sentido jurídico. No sentido político, você faz denúncia para todo lado. Então, esse é o primeiro ponto, notícia é crime. Aí, vai fazer uma investigação. A polícia vai fazer essa investigação, que a polícia é competente por fazer a investigação, mas só a polícia é competente para fazer a investigação? Quem? Não. O Ministério Público também pode conduzir a investigação sem a polícia, né? Isso é um entendimento já há muito tempo firmado das prerrogativas do Ministério Público na Constituição de 1988. Ele pode fazer investigações sem a polícia. É meio esquisito, né? Acho que é meio que uma peculiaridade do Brasil, né? Você tem o Ministério Público conduzindo a investigação sem a polícia. Para mim, o que mais faz sentido, eu vou entrar, vou falar um pouco mais para frente o que eu acredito ser ideal para funcionamento da polícia e do Ministério Público, mas já adianto que faria muito mais sentido toda a investigação ser conjunta, né? Ministério Público e polícia. Muito bem. No caso, né? Do estupro, a polícia entra em campo, conduz uma investigação que é presidida, a investigação é presidida. O que significa ser presidida? A gestão da investigação, a condução da investigação é feita por um delegado, né? No caso aqui do Felipe Prior, uma delegada. Então, a delegada, ela conduz essa investigação, então ela manda fazer diligências, ela manda escutar testemunhas, né? Tudo isso no âmbito da investigação, do inquérito policial, né? Do IP. Muito bem. Ao final do inquérito, a delegada decide indiciar ou não aquele que está sendo investigado, né? E o que que é o indiciamento? Indiciar, uma pessoa que foi indiciada é uma pessoa que a polícia entendeu que há indícios de que aquela pessoa cometeu o crime, né? Então, não significa que a pessoa já é culpada, não significa que aquela pessoa já está respondendo na justiça, não. Significa que a polícia chegou à conclusão de que há indícios de crime contra aquele investigado. No caso do Felipe Prior, a delegada entendeu que não há indícios suficientes para dizer que o Felipe Prior cometeu o crime de estupro. Isso significa que ele é inocente? Não. Isso significa que ele foi absolvido? Não. Isso significa que ele é culpado? Não. O que que ser indiciado ou não ser indiciado significa no mundo do direito? Nada. É realmente uma jabuticaba brasileira o indiciamento. Por que eu digo isso? Porque quem vai decidir no final se o Felipe Prior vai ser denunciado ou não para a justiça é o Ministério Público. Então, o que que acontece agora, nessa fase? A polícia terminou o inquérito. Ela vai mandar o inquérito para o Ministério Público, que é o titular da ação penal. Então, mandou para o Ministério Público o inquérito com indiciamento ou sem indiciamento. A polícia dá o pitaco dela lá. Olha, acho que tem indício. Não acho que tem indício. Isso é um indiciamento. Então, vamos pegar o caso do Felipe Prior. A delegada falou não tem indício de estupro, mas vai mandar todo o inquérito para o Ministério Público. O Ministério Público pode falar, discordo, tem indício sim. Vou denunciar o Felipe Prior por estupro porque tem indício sim e a delegada está errada. E aí, manda para a justiça. É aí que o que acontece? O juiz vai decidir se acolhe aquela denúncia ou não. Ou seja, se ele enxerga que existe, de fato, indício de materialidade ou autoria e de materialidade, ou seja, da existência do crime e de autoria, ou seja, de que o Felipe Prior realmente cometeu os estupros para daí o Felipe Prior se tornar réu. Então, se o Ministério Público decide denunciar, significa que o Felipe Prior é culpado? Não. Significa que o Ministério Público acredita que o Felipe Prior é culpado. Vai lá, manda a denúncia para o juiz. O juiz acolhe a denúncia. Significa que o Felipe Prior é culpado? Não. Significa que o juiz entende que existem elementos suficientes para o Felipe Prior ter que se explicar na justiça. Então, é isso. Ele não está condenado, não significa que ele é culpado. Então, vamos recapitular. Não, o Felipe Prior não foi indiciado. Isso significa que o Ministério Público não vai apresentar denúncia? Não. O Ministério Público pode apresentar ou não pode. O Ministério Público também pode arquivar. Ele fala, ó, eu arquivo porque não tem provas de que o Felipe Prior cometeu esse crime, então eu não vou apresentar a denúncia. Acaba ali. Morreu. Ele pode apresentar para o juiz, o juiz pode acolher e o Felipe Prior vira réu. O juiz pode não acolher. E aí, o Felipe Prior não vira réu. Se o Ministério Público não recorrer da decisão, porque o Ministério Público também pode falar, olha, eu apresentei a denúncia. O juiz não acolheu. Mas eu discordo do juiz. Acho que ele tinha que ter acolhido. Então, eu vou recorrer dessa denúncia em outra instância. Se o Ministério Público não fizer isso, o Felipe Prior está safo. Safo. Está tranquilo. Porque significa que o juiz apresentou seus argumentos, falou, olha, por causa disso, 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 eu acho que ele não deve ser denunciado. O Ministério Público pode falar, ah, ok, realmente o juiz está certo. É muito raro isso acontecer. Em regra, o Ministério Público sempre recorre quando ele não tem o seu pedido aceito, quando ele tem o seu pedido negado. Aliás, um ponto que eu esqueci lá do início. A notícia crime, né, você vai para o Ministério Público ou diz que alguma pessoa cometeu um crime e tal, você tem diferentes modalidades de representação, né, diferentes processos e diferentes ações penais, né. O que eu quero dizer com isso? Você tem três tipos de ação penal. Você tem a ação penal pública incondicionada. O que é ação penal pública incondicionada? Significa o seguinte, eu fui assaltado. O Ministério Público pode começar a investigar esse assalto, mesmo que eu não vá para o Ministério Público reclamar do assalto. Mas, o Ministério Público pode investigar o assalto, mesmo que eu, assaltado, vá lá e fale, eu não quero que investigue. Eu fui assaltado, mas eu não ligo, eu acho que é justiça social, tá certo, preciso distribuir renda. O Ministério Público pode, por quê? Porque o cara que me assaltou é um risco não só para mim, é um risco para outras pessoas. Mesma coisa, um homicídio, um estupro. Ação penal pública incondicionada. Por que incondicionada? Porque o Ministério Público não depende de ninguém para começar a investigação. É incondicional, né. Não tem nenhuma condição para o Ministério Público ir lá e começar a ir atrás do criminoso. Ou do suposto criminoso. Você tem também a ação pública condicionada. O que é a ação penal pública condicionada? É a ação penal em que o Ministério Público, para começar a investigação, ele precisa ser provocado. Eu, prejudicado, eu, vítima, preciso ir até o Ministério Público e dizer, olha, fui prejudicado, sofri um crime. Para o Ministério Público começar. E tem a ação penal privada, que geralmente é para crimes mais leves, que é quando eu mesmo, eu, vítima, posso entrar direto contra aquela pessoa na justiça. Eu mesmo já posso ir sem precisar de Ministério Público. É a ação privada, é da sua iniciativa. Você decide entrar. Se você decidir não entrar, aquele crime vai ficar para lá. Não vai, papapá, não vai acontecer nada. Por isso que são crimezinhos muito pequenos. Que são de ação penal pública condicionada ou de ação privada. Que depende de você ir até o Ministério Público ou você entrar com a ação para serem levados em frente. Então, resumindo, né, de todo esse processo que a gente viu. Primeiro, é um processo que burocratiza muito a relação Ministério Público e Polícia. Porque você tem investigações em que o Ministério Público conduz a polícia. Em regra, né, o correto seria o Ministério Público presidir a ação penal, né, conduzir o inquérito e a polícia fazer as diligências. Não tem sentido ter uma figura como delegado conduzindo a investigação, sendo que o delegado não vai decidir depois se aquela denúncia vai para frente ou não. Quem precisa ter o saber jurídico para mandar aquela ação para frente ou não mandar, é o Ministério Público, é o promotor que vai decidir. Então, esse é o primeiro ponto, né. Você ter uma investigação presidida pelo Ministério Público com as diligências feitas pela polícia. O outro ponto é que você tem a investigação muito centralizada na figura do delegado. Os agentes não podem conduzir a investigação, por mais simples que elas sejam. Então, por exemplo, se você acontece um assalto e você tem imagem de câmera, você tem testemunha lá na hora, você chamou a polícia, chegou a polícia militar, o policial militar não pode colher o seu depoimento, pegar a imagem de câmera e tal para já começar a investigação. Ele não pode, ele não pode. Só quem pode fazer isso é o delegado. Então você precisa, mesmo que o policial militar já esteja lá no local, vendo tudo, a cena está quente, né, como se diz no jargão policial, você não pode começar porque você precisa esperar, ir até a delegacia, o escrivão vai te ouvir, aí você vai fazer o B.O., aquilo vai chegar num cara, e esse cara vai entregar para o delegado, e esse delegado vai começar, ah, vou ouvir tal cara, vou chamar aquele cara de novo que fez o B.O. para eu ouvir ele de novo, e você não pode fazer as coisas na hora, rapidamente. Como acontece nos Estados Unidos e em todos os países da Europa, praticamente, né, com pouquíssimas exceções. Um outro ponto é o indiciamento. Não faz sentido ter uma figura jurídica que não serve para nada na ação penal, né, se no final das contas quem decide se aquilo vai para frente ou não é o Ministério Público, o Ministério Público não precisa ter indiciamento, vai para a denúncia direto. Se a investigação encontrou indícios, né, encontrou ali evidência suficiente para abrir uma denúncia contra o cara, o Ministério Público apresenta a denúncia. Se não, arquiva, porque hoje é irrelevante. Eu posso ser indiciado e, ao mesmo tempo, ter a investigação arquivada, ou seja, eu sou inocente e acabou, mesmo sendo indiciado não significou nada. Ou, o contrário, eu posso não ser indiciado e não se surpreendam se, nesse caso do Felipe Prior, ele não ser indiciado, como não foi, mas tem uma denúncia contra ele no Ministério Público. Esse caso ainda pode dar uma reviravolta. Então, eu tô vendo ali que tem clubinhos, né, eu não assisto o Big Brother, não assisti, não tenho nada contra quem assiste também, eu leio o mangá, tem gente que assiste Big Brother, né, cada um tem os seus passatempos e daí, sou liberal, cada um faz o que bem entender com os seus entretenimentos. Aliás, eu, enquanto pessoa física, poderia criticar o entretenimento alheio, né, também acho que as pessoas têm que ter a liberdade de achar os outros entretenimentos um lixo e criticar. Mas, sobre Big Brother, não acho nem desacho nada. Quem curte, assiste, quem não curte, não assiste, é isso aí, vida que segue. Acho que não dá pra julgar uma pessoa pelos entretenimentos que ela tem, né, a não ser que você seja jogador de LOL, aí eu te julgo muito, né, inclusive eu vou criminalizar o mais rápido possível. Se você for jogador de LOL, fique esperto, fuja do país, né, consiga aí asílio político porque a gente vai atrás de você. Então, pode ter uma reviravolta, né, e já tá tendo briga de clubinho, né, ah, eu gosto do Priori, não gosto do Priori e tal, tá vendo ele é inocente, 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 pode ter uma reviravolta. Eu não conheço o caso, né, então eu não tô fazendo, eu, Kim Kataguiri, não estou fazendo juízo de valor sobre o caso, não sei se ele é culpado, se ele é inocente, mesmo porque eu tentei ler o inquérito aqui, mas é sigiloso, né, então ninguém, qualquer um que esteja falando aí, ah, eu sei que ele é inocente, ah, eu sei que ele é culpado, tá todo mundo falando besteira, porque ninguém tem acesso ao caso. Mas pode ter uma reviravolta, o Ministério Público pode ver o inquérito e falar, olha, eu acho que ele cometeu o estupro sim, eu vou denunciar. E aí tem uma reviravolta, e aí fica lá, tá vendo, ele é culpado, ele é culpado, ele é culpado, ele é culpado, e aí pode ter outra reviravolta, qual é a outra reviravolta? O juiz fala, olha, você denunciou, mas eu não acolho essa denúncia não, essa denúncia aqui não é admissível, né, não tem procedência. E aí volta, ah, tá vendo, ele é inocente, ele é inocente, ele é inocente. Enfim, só pra nesse grande jogo de Felipe Pior, você saber como se posicionar sem ter surpresas, conhecedor do nosso processo penal que você é, agora que você assistiu esse vídeo. Beleza? Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.